Voz embagada, garganta resseguida Som que não sai, mas quero falar de amor Coração vulnerável, alma sufocada A noite me desperto pra que falar com a solitária Esses são os dilemas da vida 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 Mundo que não gira, sol não caiu A brisa na janela, eu sozinho aqui estou Imagem na lembrança, alimenta minha dor E com sensadez tento me despertar Esses são os dilemas da vida Esses são os dilemas da vida Esses são os dilemas da vida Com vocês, meu amigo Sandro Guedes Me sinto tão só No meio da multidão Me sinto perdedor Apesar de ser campeão Não consigo subir Apesar de escalar Não dá pra enxergar Não dá pra enxergar Mesmo o estado na luz Esses são os dilemas da vida Esses são os dilemas da vida Esses são os dilemas da vida Esses são os dilemas da vida